Na última sexta-feira, dia 28, o Hospital Universitário de Santa Maria realizou atividades em comemoração ao aniversário de 53 anos. A caminhada pela vida teve início às 8h30 da manhã e reuniu colaboradores, pacientes e membros da comunidade. O trajeto partiu da portaria do hospital e passou por diversos locais da UFSM. Um dos participantes foi o seu Adão, de 81 anos. Eu me tratei desde 2012, eu fui, passei por uma cirurgia aqui, câncer. Hoje estou livre, graças a Deus. E depois disso me deu um parques, um AVC, por isso estou falando meio mal aqui mesmo. Estou andando e falando, né? Após o final da caminhada, foi a hora do abraço ao USM. Momento de agradecer e reconhecer a importância do hospital para a região. Ele é o maior hospital da região central, centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul. Ele é referência regional para algumas áreas referentes até estadual. Esse hospital, ele comporta toda a rede de urgência e emergência de alta complexidade da região. Ele faz atendimentos oncológicos, transplantes, traumas, cirurgias de alta complexidade, cirurgias para o vídeo, né? Durante os seus 53 anos, o Hospital Universitário de Santa Maria se consolidou como referência em saúde pública no estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, o USM possui 380 leitos e cerca de 1.900 funcionários. Além, é claro, de atuar como hospital escola, permitindo que os estudantes possam realizar atividades práticas e teóricas nas dependências do hospital. Então, o Hospital Universitário, ele cumpre um papel essencial tanto na assistência à população, como também no ensino, na pesquisa e na extensão, que é a função original do Hospital Universitário. Então, sem o Hospital Universitário, a região na área de saúde, ela não consegue manter a assistência da população centro-oeste, que dá aproximadamente 1 milhão de pessoas.